Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff viaja hoje pela manhã a São José dos Campos, em São Paulo, onde assina ordem de serviço para a contratação de 1.461 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, no residencial Pinheirinho dos Palmares 1 e 2. Em seguida, a presidenta segue para Bauru, onde entrega 944 unidades habitacionais dos residenciais Água da Grama e Três Américas 2. Depois da cerimônia, Dilma Rousseff retorna à Brasília. E hoje o Ministério da Educação divulga o resultado da primeira chamada do SISUTEC, que seleciona candidatos para cursos de educação profissional e tecnológica em todo o país. Os selecionados devem fazer a inscrição até o dia 28 de março, sexta-feira agora. Depois desse período, caso as vagas não tenham sido preenchidas, o SISUTEC divulgará outras chamadas. Acesse o resultado em sisutec.mec.gov.br. Carolina Rocha, direto do Planalto.